Minha paixão, acho que era apenas uma ilusão Veja só com meu tempo Eu sei que você falava de se arrepender Por isso não sou tão, agora eu sou mais eu Você não me leve a mal É bonito, é muita emoção Se eu deixar essa paixão Conquistando o seu João Eu não vindo, não dá pra segurar